Olá pessoal, aqui o Carlos Henrique Guaritá com vocês novamente. Nosso canal Existe Vida Lá Fora e hoje eu vou fazer um drink que é espetacular, uma delícia. Uma variação de um drink já existente, mas que eu dei um toque um pouco diferente aqui. Eu estou intitulando esse drink de Orange Fresh, ok? O que a gente vai precisar fazer nesse drink? O que ele leva, esse drink leva? Vou levar uma dose de vodka, estou usando a Absolute, uma vodka muito boa, adoro. Meia dose de Aperol, meia dose de licor de laranja, eu estou usando o Control. E três doses de suco de laranja, suco de laranja natural, espremido e coado. Já coei, mas na hora de servir eu vou coar mais uma vez para garantir que ele não tenha nenhuma impureza. E vou macerar algumas uvas, uvas Topsom, são maravilhosas, muito docinho, não tem caroço. Vou colocar umas seis aqui, seis uvinhas dessas aqui. Vou macerar junto com as uvas, umas folhinhas de manjericão. Folhinhas de manjericão. Só para perfumar, vou trazendo até um martelo aqui, para a gente macerar bem essas uvas. Para soltar bastante o caldinho. Essa uva é muito docinha, é uma delícia. Está bem amassadinha. Vou pegar nosso dosador aqui. Vou utilizar uma dose de vodka. Eu tenho um dosador de 50 ml e 25 ml. 50 ml e 25 ml. Vou usar uma dose de vodka. Maravilha. Meia dose de Aperol. Meia dose. 25 ml. Ótimo. E vou colocar meia dose, 25 ml de Contro. Três doses do nosso suco de laranja coado. Vou deixar o coador aqui. Três doses do suco de laranja natural coado. Gelo. Bastante gelo. E vamos lá. Olha aqui. Eu peguei aqui uma tacinha de long drink, né? Ele pode ser servido coado ou sem coar, apresentando as uvas e o manjericão sem problema nenhum. Fica um drink muito bonito, muito perfumado. Né? Olha aqui, ó. As folhinhas de manjericão. Os pedacinhos de uva. Maravilhoso. Vamos lá. Hum. E esse é campeão. Esse é maravilhoso. Muito bom. Esse você precisa fazer em casa, tá? Manjericãozinho. Ovinhas top são maceradas. Vodka. Aperol. Contro. Suco de laranja. Espetacular. Saúde. Até a próxima. Tchau.